salve salve sim viciados aqui quem fala é o rick e galera eu tava navegando aí pela internet e encontrei um pacote que segundo a criadora do pacote são conteúdos capop galera então eu resolvi compartilhar aqui com vocês beleza nesse pacote vai vir algumas peles alguns cabelos alguns acessórios e algumas roupas que vão estar passando aí no vídeo para vocês verem beleza dá para vocês criarem é personagens kawai zinhos assim capops bem legais galera com esses acessórios para vocês aí que estão querendo aumentar sua coleção e de conteúdos personalizados desse estilo eu recomendo muito beleza eu já baixei aqui testei todos estão funcionando vocês vão ver no vídeo beleza então é isso galera download está aí na descrição vai direto para o site da criadora beleza então já deixa seu like aí no vídeo e se não é inscrito já se inscreve aí no canal e aí oh i wish that you could be here now in this life we are together and i still hope that you'll be mine forever even though you're far away i still know we need to be a man we are 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 Tchau